Fala galera, beleza? Aqui eu falo com vocês, é o Força de Bruguesa, mais um vídeo em cima de volta com o Trove, e hoje nós falaremos coisas gerais, né? Aquele tipo de vídeo que nós só conversaremos, coisas sobre o Trove, coisas sobre o canal, beleza? Então vamos lá. No primeiro de tudo, os vídeos de Trove tem ido muito bem, e já avisando que não deve rolar, pelo menos até o update, a não ser que o PTS, acho que nem se o PTS abrir dá pra tirar mais conteúdo dele, mas... Os PTS, que é o servidor de teste, está fechado no momento, então não tem como eu gravar mais nada lá. Mas os principais eu já distraí de lá, seria voltar e eventualmente eu gravo outra coisinha lá. Então, fora o PTS, não tem, provavelmente não deve ter muitos, praticamente vídeo de Trove, talvez abrindo alguma caixa, ou fazendo, falando da live. Então, fora isso, não deve ter muitos vídeos, porque, tipo, eu não tô jogando... Tipo, eu até queria, sério, eu até tentei jogar, falei, não, vou jogar um pouquinho de Trove, vou tentar farmar pra conseguir... Pra ir me preparando pro update, mas, mano, eu não sei... Eu queria muito, cara, eu se acostumei até com o lag do Trove, velho, sério. Antes, podia estar lagado, eu tava até acostumado, mas... Agora, quando eu não tô jogando o intro, eu vejo esse lag, dá uma angústia, velho. Mas, enfim, continuando com o que eu tava falando, nesse que eu perdi o raciocínio, e eu já perdi o raciocínio. Mas, então, eu queria, mas, mano, eu não sinto vontade, eu entro e, tipo, sei lá, parece que eu tô perdendo tempo, velho. Porque, mano, eu não tenho o que eu fazer nesse jogo, velho. Literalmente, eu não tenho o que eu fazer nesse jogo. Então, eu só gosto de jogar mesmo, só em vídeo, né, pra... Pra não deixar o canal sem vídeo. E em live, todo sábado, eu tenho live de Trove. Então, são os conteúdos fortes. Tirando live e vídeo, eu realmente não jogo offline. Então... É isso, basicamente. Sei lá, eu não... Cara, eu tenho que entender que eu jogo esse jogo, tipo, desde o beta. Faz, tipo, três anos. Tipo, faz quatro anos contando com beta. Quatro anos, velho. Jogando a mesma coisa. Cansa, mano. Mas, né, os vídeos, como sempre, né, vão continuar. Pelo menos, tipo, eu não vou me forçar a gravar nada. Então, tipo, nessa época, eu não tô com vontade. Vai sair bem mais vídeos de outros jogos, né. A não ser que o próprio Trove colabore criando conteúdos novos. Como vai ser esse update. Então, provavelmente, até o update sair, que vai ser em março. Que, inclusive, em março tem bastante lançamento. Então, até o update sair, eu não deve ter... Muitos vídeos de Trove rolando pelo canal, não, beleza? Mas, né, é a vida. Eu gosto muito mais de jogar outros jogos do que Trove. E, tipo, o Trove, eu só continuo... Travou tudo. Tá, deu uma mega travada. Tipo, o único motivo de eu continuar Trove é pelo feedback de vocês. Pela toda a comunidade que foi criada em volta disso. Porque se não fosse a comunidade, se não fosse vocês, consertei. Acho que grande maioria, não só eu, mas grande maioria já tinha quitado o Trove por muito tempo. O grande lance do Trove é a comunidade, né. Se não fosse a comunidade, acho que nem o próprio Trove existiria mais. Mas o jogo em si não existiria mais se não fosse pela comunidade. O Trove tem muita sorte por causa disso. Embora eles mesmos não deem tanto valor aos players. Mas, enfim. É o que mais preciso falar. Falei das coisas do Trove. Tô fazendo live. Tá tendo vídeo todos os dias aqui no canal. Meio de e-mail. E tô fazendo live quase todo dia. Só não tem live de domingo. As lives ocorrem 8 horas da noite, mais ou menos, lá no Twitch. Normalmente eu fico das 8 até umas 10 e meia. Sexta e sábado, às vezes eu estendo até umas 11 horas, 11 e meia. Dependendo da minha vontade. E, então, tá sendo... Tipo, pra falar real. As lives, sério. Até agora, as lives me renderam zero. Tipo, eu não ganhei absolutamente nada. Nenhum realzinho com a live. Nenhum dólarzinho. Nada, nada. Com a live. Tipo, tirando o donate. Que faz... Tirando as doações diretas. Que também não foram muitas, mas... Eu prefiro muito mais que a pessoa doe coisas em relação a Twitch. Tipo, doe... Na Twitch tem a mecânica de você se inscrever. Você ganha alguns benefícios na minha live. Tipo, você paga, acho que é 5 dólares. Acho que é 5 dólares. Você se inscreve. Aí você tem um emote meu. Você fica mais destaque no chat. Se eu não veio propagando a minha live. Tem, tipo, benefícios. E tem também uma mecânica de você doar. Tem um sistema de doação de bits. Que é uma moeda lá do Twitch. Então, tipo, eu prefiro muito mais que as pessoas doem coisas direcionadas a isso. Seja sub ou bits. Do que realmente donate por Paypal. Porque Paypal dá muita dor de cabeça. E eu até tô pensando em tirar. Mas eu deixo lá por enquanto. Mas Paypal, sinceramente, eu uso dinheiro de doação de Paypal. Eu não mexo. Eu deixo muito tempo lá. Porque Paypal dá muita dor de cabeça. Mas, enfim. Então, tipo, eu não ganho nada fazendo as lives. Mas, tipo, eu... Sério, é a coisa que eu mais gosto de fazer. Porque live é muito da hora, velho. Você jogar com uma integração direta no chat. É muito da hora, velho. É totalmente outra pegada de vídeo. Então, tô fazendo as lives. O que mais que eu preciso falar? E acompanho as lives. É sempre o primeiro link aí no topo da descrição. É o meu link das lives. É só você clicar aí. Criar sua conta no Twitch e me seguir lá. Então, né. Já avisei que provavelmente o conteúdo de Trove. Não vai ter tanto até o update lançar. Ou até a Trial lançar novidades. Seja em live. Seja abrindo o PTS de novo. Coisas assim. E eu tenho trazido praticamente um jogo novo sempre. Tipo, sempre um jogo novo no canal. Um jogo diferente que eu nunca trouxe no canal. E, tipo, isso dá muito, 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 muito trabalho. Dá trabalho pra caramba, velho. Vocês não têm noção. Então, eu vou continuar trazendo jogos ao sempre, certo? Isso não vai mudar. Mas eu quero, apesar que, tipo, é complicado. Eu quero. Muita gente pede até com alguns jogos. Pelo trazer mais vídeos desses jogos. Ou fazer uma série desse jogo. É, tipo, fazer série no YouTube é complicado, velho. Eu já tentei muitas vezes. Mas, tipo, o feedback é muito baixo. É muito baixo. Então, não me anime nada de fazer. Então, o feedback é muito baixo. Mas, talvez, eu acabe fazendo eventualmente com algum jogo. Porque, mano, eu não vou aguentar fazer. Manter esse ritmo, não, velho. É muito cansativo, velho. Então, né? Vai continuar sempre um vídeo novo. Mas, eventualmente, talvez, quando eu animar muito de jogar algum joguinho. Eu devo trazer... Sei lá. Fazer, tipo, uns 5 vídeos de algum jogo. Fazer mais uns 4, 5 vídeos de outro. Estender mais. Fazer mais os mesmos jogos. Porque trazer jogos diferentes. Vocês não têm noção do quão trabalhoso é, velho. Isso que a maioria dos jogos indies... A maioria dos jogos desconhecidos eu ganho aqui. Eu não compro. Porque, senão, seria totalmente inviável. Então, é isso. Tento gostar de trazer... Tenho gostado bastante de trazer jogos novos. Tipo, motivo que eu não faço a série, eu queria. Por mim, eu zerava todos... Por mim, todos os jogos que eu trouxesse no canal de mais relevantes, eu zerasse eles. Por mim, eu zeraria todos. Eu queria muito, mas, infelizmente, não tem feedback pra isso. No dia que outro vídeo meu pegar a mesma view que Trove, velho, eu vou ser o cara mais feliz do mundo. Ou no dia que pegar... Ou no dia que isso acontecer semelhante em live. No dia que em live eu pegar os mesmos viewers que eu pego com Trove, eu vou ser o cara mais feliz do mundo. Porque, tipo, mano, você tem que entender que eu jogo Trove há 4 anos, velho. 4 anos, praticamente, contando com beta. Então... É tempo pra caramba, velho. E Trove não paga minhas contas. Entendeu? Se Trove pagasse minhas contas, pelo menos, mas não paga, velho. Então, é complicado. Então, tipo, o canal tá me cansando muito, velho. Sério, tá... Tipo, embora não pareça, dá muito. Dá um trabalho monstruoso, velho. Monstruoso. Fazer o... Manter o ritmo do canal, manter o ritmo das lives. Eu dificilmente deixo um dia sem vídeo. Normalmente, quando acontece um dia sem vídeo, acontece, tipo, domingo. Normalmente. É bem difícil. Ou um dia sem live. Normalmente, quando eu tenho um dia sem live, é quando eu tô muito cansado. Ou quando dá algo... Acho que nem quando deu problema no meu upload, eu mesmo assim abri live, mesmo sendo poucas horas. Então... Esse tá sendo o meu cotidiano. Com os vídeos live. E, embora a live me dê retorno zero, eu quero, tipo... Ainda sonho um dia, mesmo, tipo... Dê certo as lives e ter, sei lá... No dia que eu tivesse, tipo, 100 pessoas regularmente me acompanhando, ou pelo menos 50 em qualquer jogo, velho, já vou ser a pessoa mais feliz do mundo. Eu ainda tô, tipo... Eu não sou parceiro da Twitch, tá? Assim como eu sou parceiro do YouTube, eu não sou parceiro da Twitch. A Twitch, eu sou, tipo, afiliado. Eu tenho as funções básicas que qualquer pessoa que começar a streamar um tiquinho vai conquistar. Então, eu praticamente não sou nada na Twitch. Literalmente, eu não sou nada na Twitch. E a única coisa que me falta pra conseguir a parceria é ter uma média de 70 espectadores. É uma média mensal. Ou seja, contando todas as lives que eu fiz, eu tenho que pegar uma média de 70. Então, eu teria que ter, tipo... 70 pessoas em todas as lives que eu fizer no mês todo. Todas as lives, todo dia que eu fizer live, eu tenho que ter pelo menos 70 pessoas. Tipo, nem se eu fizer todo dia Trove, bate isso. Então, né? Eu meio que já desisti disso. Tipo, isso vai acontecer um dia, talvez, quando eu crescer. Então, eu não tô preocupado com isso, mas... Né? Meu maior sonho atualmente, além de... Né? É isso. Até mais que o YouTube, velho. Que a Twitch parece uma plataforma muito mais... É... Tipo, eu vejo muito mais futuro na Twitch a longo prazo. Apesar que, tipo, crescer na Twitch pra mim é muito... É bem difícil, velho. Se no YouTube já é difícil, velho. Na Twitch é muito mais difícil crescer. Sério, muito mais. Então, eu acho que é mais ou menos isso. Devo falar tudo. Então, eventualmente, eu devo trazer... Sei lá. Eu quero muitos. Por mim, como eu falei, eu zeraria todos os jogos relevantes, assim. Ou que eu gostasse, eu zeraria aí no canal. Mas... Isso tem um contratempo que, tipo... Sei lá. Vai chegar... No primeiro vídeo, normalmente, eu pego, sei lá. Umas 400 views. Vai. 400. Então, vamos botar 500 views. Primeiro vídeo, eu pego 500 views. No segundo, eu já vou pegar, tipo, 300. No terceiro, eu já vou pegar, tipo, 150. E no quarto, quinto, eu vou pegar, tipo, 100 ou menos de 100. Fazer um vídeo pra pegar, tipo, menos de 100 views. Comparando se eu postar um vídeo... Se eu postar qualquer coisa no Trove. Sério. Qualquer coisa no Trove, eu pego, tipo, 1000 views. Ou perto disso. Então, pegar nem 500 views é... Ou pegar, tipo, nem 400, 500 views é bem... Não pegar as views médias dos outros vídeos. Basicamente, é bem, tipo, complicado pra mim. Então, tá sendo isso. Meu cotidiano tá sendo, tipo... Se você acha que é fácil, não é fácil, mano. Tô tendo um trabalho monstruoso. Com live, vídeo. E é isso. Embora esteja difícil, estamos aqui, né? Nem tão firmes e nem tão poucos fortes. Com o contrário. Com a força de um prego na areia. Mas estamos continuando. E é isso. Terminar o vídeo pra aqui. Já deu uns 11 minutinhos, eu acho. E é isso. Eu agradeço a todo mundo que tá acompanhando. Todo mundo que acompanha as lives. Todo mundo pelo apoio de todo mundo. Se não me engano, o vídeo é da nova classe. Bateu, tipo, 9 mil. Então, bateu quase 10 mil views. Agora eu tô muito assistindo. E, tipo, o meu maior sonho ainda continua sendo... Eu, tipo, não achar um outro jogo, mas... Né? Apesar da maioria das pessoas assistem Trove. Trove é o jogo que eu tenho menos jogado atualmente. E provavelmente vai ser assim. Mesmo com o P-Date novo, eu não vou voltar a jogar tanto. Eu nem sei nem se eu vou jogar com o P-Date novo. Então, né? Como eu já fiz mais as vezes. Não sei. Vou continuar mantendo os vídeos de Trove. Calma. Mas, né? Trove, eu diria que... Talvez pra mim seja se aproximando num fim, hein? Porque se eu não animar a jogar esse próximo P-Date. O que é bem possível. É bem possível que, tipo, quanto mais... Se esse outro P-Date, se esse novo P-Date da Trial... Vamos ficar perto dos NPCs aqui. Porque os NPCs são bonitos. Apesar de eles não serem muito úteis, eles são bonitos. Pelo menos esse gigante aqui é muito inútil. Mas ele é bonito. Então vamos ficar aqui no meio, parado. Então, se eu não animar a jogar esse último P-Date tanto... Provavelmente o Trove vai se encaminhando aí pra um... Pra um fim, eu diria. Mas calma. Todos em seu tempo. Vai continuar saindo os vídeos como eu expliquei nesse... Assim que a Trial for lançando conteúdos novos, eu vou trazendo. E mais, né? Eu ia preparar vocês. Porque, tipo, eu não vou continuar jogando. Provavelmente eu vou tentar manter sempre... As coisas básicas. Mas, tipo, até as coisas básicas... É que a Trial é complicada, velho. A Trial demora muito pra lançar um P-Date. Pra lançar qualquer coisa relevante. Então, né? Vamos ver. Esse último P-Date de clube... Me decepcionou muito. Sério, foi muito ruim esse último P-Date de clube. Foi muito ruim. Sério, não foi nem perto do que eles prometeram. Foi muito ruim. Então, né? Vamos ver se esse próximo como vai ser. Dependendo desse próximo... Né? Eu mesmo tô curioso pra saber a minha reação com o P-Date. Se eu vou jogar realmente... Ou se talvez o Trove esteja chegando num fim definitivo. Certo? Mas calma. Isso tem tempo ainda. Não se preocupem. Mas é isso. Muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo. Muito obrigado a todo mundo que... Calma que eu ia falar alguma coisa e esqueci. Que acompanha as lives, que acompanha os vídeos. Que acompanha todos os vídeos dependendo se é Trove ou não. Porque, né? Tudo tem um fim, eu diria. Mas esse fim não é ainda. Mas é isso. Deixe seu like nesse vídeo. Ajuda muito o seu like. Se inscreva, se inscreva, se inscreva. Seja inscrito. Lembrando que tem vídeo todos os dias aqui no canal meio de e-mail. Se porventura não aparecer o YouTube não notificar, você pode me seguir no Twitter. Tem o Discord também. Eu sempre posto os vídeos lá no Discord. E você vai ser notificado por lá também. Quem mais? Você pode clicar no sininho pra ativar as notificações. Você pode simplesmente entrar no canal que meio de e-mail vai estar aqui. E eu acho que é isso. Lembrando que eu tô fazendo live lá no Twitch todos os dias. Link na descrição. Tudo que eu tô falando tá aí na descrição. Tem o link do Discord, do meu Twitter, da live. Link de todos os officers caso você queira entrar no clube. E é isso. Valeu, falou. Até o próximo vídeo.